Música Este verde exuberante, cercado de lagoas perenes, fica na fazenda Iaras Noroeste, na zona rural de Timon. A agropecuária corre na veia do criador Benedito Cirilo. A atividade oferece oportunidades de emprego para muita gente e fortalece o setor. Na fazenda Iaras Noroeste, o trabalho de coitado com os animais começa cedo. E é na mesa do café da manhã que seu Benedito Cirilo lembra como tudo começou. Eu fui criado no interior e vi as pessoas lá que tinham propriedade, tinham fazenda, eu achava aquilo bonito. Depois quando eu vim para a cidade, comecei a trabalhar na cidade e tudo, e sempre a lembrança do interior. Até que uma certa hora eu comprei uma área de terra aqui e começamos a ir construindo, né? Fazenda, já dizia, é sempre fazenda. Aí fomos começando fazendo e tal, começamos com gado de leite, depois passamos para criar gado nelore. E depois veio a paixão pelos cavalos andando, a coisa foi crescendo e tal. E hoje a gente está bem, quase que realizado com relação à propriedade, à fazenda. O senhor disse que está quase realizado, o que é que falta ainda? A gente procura melhorar cada dia a genética dos nossos animais, em termos de qualidade. É a estrutura, que aqui é uma região que chove pouco e de vez em quando a gente passa apertos com relação a pasto. E a estrutura que a gente fala, a realização que a gente fala é ter uma estrutura básica. Por exemplo, agora a gente está começando a fazer silos, a gente planta 50 hectares de milho e transforma isso em silo e faz, e guarda isso, né? Então, é preciso que a gente tenha bastante ração pronta, guardada, exatamente para numa época de seca, a gente ter o suplemento para os animais. Porque não pode esperar só pelo pasto verde, né? A fazenda Iaras Noroeste cria cavalos e gado. Mas o xodó de seu Benedito são os cavalos, considerados os melhores em genética da região. Eles são da raça quarto de milha, cavalos compactos e bastante musculosos, capazes de correr distâncias curtas em alta velocidade. Por isso, eles participam de importantes competições e muita gente fica de olho na reprodução da raça aqui na fazenda. É a raça mais versátil, não só do Brasil, como do mundo, né? E em termos de Nordeste, é a que tem mais mercado, né? É a raça ter muita habilidade para as provas tradicionais daqui do Nordeste, como vaquejada. E com relação a esse trabalho da genética, para poder manter essa qualidade dos animais, como é que é esse trabalho que vocês fazem aqui na fazenda? Bem, é feito, né? Que é feito utilizando os principais reprodutores, né? Que tem filhos campeões, filhos que vão se pontuando nas modalidades. E são feitos acasalamentos, né? De acordo com o desempenho de cada família. Toda a fazenda aqui em Noroeste, tanto as matrizes como os gareões, descendo do Cheia de Polubá. Aqui, por exemplo, é um animal, né? Filho do Ronald Gates, que é um cavalo famoso no Nordeste, neto do Cheia de Polubá. Esse é uma criada do Aras, é o Douglas Ponte, né? Da linhagem Easy Jet, que é pivot ponte. Animal de sangue quente, animal de corrida. Esse é o principal reprodutor do Aras no Nordeste. É o rojo Diego Wilde, filho de Silver Wilde e neto do Diego Bar. É a linhagem mais procurada na maquijada de hoje em dia. É o casamento perfeito da maquijada. O criador Benedito Cirilo disse que é procurado por criadores de várias regiões do Brasil para negociar acasalamentos dos animais dele para gerar outros novos campeões. No momento, é a genética mais procurada. O pai desse cavalo, para você ter uma ideia, uma cobertura dele custa 20 mil reais. A cobertura do pai desse cavalo. Nós temos esse aqui e temos uma fêmea, uma matriz, também com essa mesma idade. Adquirimos esses animais por um preço realmente muito extraordinário. Só quem mexe com o cavalo é que pode avaliar os valores. E vocês são procurados por criadores de outros estados? Somos procurados, sim, por outros criadores de cavalo, exatamente por essa troca, essa informação de genética. Esse também é irmão do roxão, daquele que a gente mostrou agora há pouco. É uma fêmea de três anos e nós adquirimos ela para fazer. Primeiro nós vamos testar a vaquejada, que não tem dúvida que vai ser boi no chão. E depois vem junto com as matrizes, para a equipe de matrizes do Aras Noroeste. Bom, e esse daqui, Zé Marcos? Esse é um potro, é um jovem garanhão da fazenda. A gente está já avançado no treinamento de vaquejada, está se destacando muito. É o Eurobet, ele é filho do Bet Black e mãe do Oxafari. É um cruzamento perfeito para a vaquejada. Tem vários irmãos já se destacando. É um produto de transferência de embrião. Aqui eles recebem todos os cuidados necessários com alimentação, higiene e prevenção na saúde. Um trabalho que exige dedicação, mas que é feito com amor pela equipe de 50 funcionários da fazenda. Com uma simples volta pelo Aras, não dá para saber qual cavalo exibe mais elegância na marcha e na pelagem. Uma cena rara e bonita de se ver. Aras, não dá para saber qual cavalo exibe mais elegante. Olhando assim, tanta prosperidade e fartura no campo, fica até difícil imaginar como o senhor Benedito viveria hoje sem esse espaço pertinho da natureza. Mas aqui é o paraíso, aqui é onde a gente é feliz e conviver num lugar desse bem espaçoso, convivendo com os animais, com a natureza, açudes, rios. Então a gente monta num cavalo e sai olhando a propriedade, olhando os animais, chega na vacaria, fica olhando a vaca desse esporte. Tudo isso é uma satisfação. Nem sempre tudo que se faz tem o sentido de ganhar dinheiro. Tem as coisas que é para ganhar dinheiro, mas tem as coisas que são lazer, a gente gasta para poder ter. E aqui é uma delas, que não importa se gasta, importa que dá prazer a gente estar aqui, conviver com esses animais. E mesmo com outros empreendimentos, hoje o senhor não consegue imaginar sem essa propriedade? É, a propriedade está no sangue, né? Isso aí desde pequeno era bem assim e não tem como mudar. Ao contrário, eu acho que com o decorrer dos tempos, a tendência é eu vir ficar morando aqui mesmo, né? É, a propriedade está no sangue, né? É, a propriedade está no sangue, né?